Fala galera, beleza? Seguinte, hoje eu tô full empolgado, porque a ideia de vídeo de hoje partiu de você inscrito, isso mesmo. Muita gente há uns dias atrás vem pedindo, coloca um time BR, sim, da seleção brasileira, de jogadores promessa. Jogadores aí que tão atuando na Europa e que tem um futuro na seleção brasileira. Então, vem comigo porque montei um time com jogadores de até 25 anos. Se você tem interesse em comprar ou trocar sua conta por uma conta superior, de forma segura, rápida e prática, com pagamento via depósito, boleto, Pix, cartão de crédito via PicPio Mercado Pago. Clique em apenas um link que estará disponível na descrição, todos os grupos terão as mesmas contas postadas, por favor não entre em mais de um. E se você quiser também acompanhar meu catálogo, também vai estar disponível na descrição, é só clicar no link para negociar diretamente comigo. Você tá começando agora no iFootball, não quer iniciar do zero? Link aqui na descrição, você vai falar com o PV. Ele tem várias contas, uma sei que vai servir pra você, filho. É, ele compra, vende e é um cara de confiança, filho. Beleza? Bando de jogo e essa é minha equipe. Aí você vai ver logo de cara. Nossa, mas você não falou que era até 25 anos? Por que que tem ali Neymar, Alisson? Seguinte, galera. Toda seleção precisa ter alguém mais velho. Alguém que seja um capitão, um líder. Então, eu escolhi aqui os dois goleiros, claro. Goleiro costuma ter uma idade bem mais avançada e continuar muito bom, cara. No caso, é o Buffon. Se bem que o Buffon, mano, tá muito velho já, né? O Buffon, mesmo há uns anos atrás, ele já era muito velho. E agarrava pra caramba, filho. Então, é isso. Temos aqui, ó, Ederson, 28 anos. Temos aqui o segundo goleiro, quer dizer, o goleiro titular, que é o Alisson, 29 anos. E o Neymar, que tem 30... Opa, essa cartinha aqui é uma cartinha da seleção brasileira de 2014. Então, a idade tá diferente, filho, de 22 anos. Mas pra quem acompanha futebol de perto, sabe que o Neymar tem 31 anos. E completou em fevereiro. Beleza. Esse é o time. Tem alguns jogadores que merecia estar aqui no time? Tem. Mas são cartinhas que eu ainda não tenho. Como é o caso do Martinelli. O Martinelli merece estar aqui, porque o Martinelli vem jogando pra caramba. E, cara, ele merece muito estar aqui. Só que eu não tenho essa cartinha. Outra promessa da seleção brasileira, que vem jogando muito na base da seleção, que é o Andrei, do Vasco, que foi comprado pelo Chelsea e agora retornou ao Vasco. É uma promessa e a gente não pode descartar. Mas esses jogadores mais novos, eles nem costumam estar no IFUS, beleza? Então, tá aqui a base. São jogadores de até 25 anos. Tranquilo? É isso. Vamos pra cima. Vamos jogar umas duas, três partidas. E fala aqui nos comentários, qual jogador você colocaria? Qual mudança você faria nessa equipe? O time do meu adversário tá na área. O cara joga na quarta divisão, Corinthians. Mano, eu sempre falo, né? Eu não gosto de jogar com adversários. Eu jogo na divisão inferior que a minha. Eu sempre acho que a Konami vai puxar. Beleza. Nossa, o time quase... A reserva veio toda cansada, filho. Mas é isso. O time titular veio pra jogo. O time do meu adversário tá aqui. Joga contra o zagueiro e ponta. Mano, esse meio campo dele é bem congestionado, filho. Temos aqui Richardson. Vamos lá, Guimarães. Ó, já pegou aqui a ponta pra Vinícius Júnior. Essa é uma... Isso passou muito perto, cara. Essa é uma cartilha em que eu criei. E deixei ele com a finalização e o chute colocado muito bom. E aí... Nossa... Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Onde que se... Caramba, filho. Daí. Meu amigo. E aí, Alisson. É, mas eu também vacilei demais aqui, hein? Temos aqui Richardson. Uma chance lá. Ah, aí travou foi tudo. Fri, mas eu agradeço demais. Obrigado, Jogo. Que lindo. Brené, né? Beleza. Olha lá. Não, o Richardson. Bora. Rodrigo. Isso. Vim. Bora. Aqui, ó. Vai. Beleza? E Charleston. Vamos. Vários erros. Vários acertos. E é isso. Mano, você pode falar o que for. No time, mas... Quando o Charleston vai pra seleção, ele entrega, filho. Entrega o que é... Pedido. A gente tem que prestar atenção bem nessa lateral aqui, ó. Tá simplesmente passando demais, filho. Ó, lá. Ney. Aqui. Negócio que foi batendo pra fora, né? Curva pra fora. Beleza? Ó, lá. Aqui, ó. Neymar Júnior. Mano, todo time precisa de um capitão, né, filho? Todo time precisa de um capitão pra chamar a responsabilidade na hora que o time não tá tão bem. E é isso. Neymar Júnior. Vamos. Virada. Vamos pra cima que a gente vai ganhar essa partida. Beleza? Temos aqui, ó. Opa. Calma. Relaxa. Aqui, ó. Aqui, ó. Magalhães. Pra quê? Tirou? Ah, mano. Ah, mano. Mas a zaga aí tá frouxa demais, cara. Eu botei o cara pra cortar, deixou o mestre chegar primeiro. Pô, olha só. Beleza. Ó, Rodrigo. Vai. Nossa, eu tentei dar... É, eu tinha que pelo menos arrumar o jogador, né, cara? De qualquer jeito. Será que é que sobe aqui? Coloquei. Charlleson. Ó, Guimarães. Acabou. Mano, é só não levar um gol de vacilo, filho. Só isso. Nosso volantão tá lá pra fazer. É isso. Pra cima. Cara, eu quero ganhar, filho. Guimarães. Vai. Isso. Nossa. Beleza. Ó, aqui, ó. Ha! Opa! Não! Neymar. Júnior. Rodrigo. Ha! É isso. A garotada vem forte, filho. 4x2. Rodrigo. É o nome da fera. Fez um bom jogo. É isso. Tem mais alguma coisa pra gente trocar? A lateral... Não. Vou continuar assim. Vou colocar apenas Rafinha. Passou aqui, ó. Na costa. Chutou é gol. Beleza. Ó. Ah, mano. A zaga também, cara. Eu tava querendo entregar de um jeito, filho. Que é... Não! Mano, eu entreguei o jogo demais, né, cara? Entreguei muito. Entreguei demais. Meu Deus. Dei um ano de Brasil. Faltando o quê? Seis minutos. Beleza. Aqui, ó. O Charleston. Hum... Dei um ano de Brasil, cara. Faltando o quê? Seis minutos. Levei dois gols. É isso. Bem-vindo. Aqui é Brasil, filho. Tá aí. Primeiro jogo. Empate. Ganhando de 4x2. Mas é isso. Vamos pra cima. Jogar mais partilhas. Adversário na área. Terceira divisão. Foco. E ganhar, filho. Beleza. Meu time veio todo pra jogo. Nesse jogo eu vou de Ederson. Mesmo ele não estando adaptado ao time. Cara, eu vou dar uma chance pro Ederson. Beleza. O time do meu adversário tá aqui. Também joga com 2x6 atacante. Foco. Fé. De marcha, filho. É isso. Fazer com o meu guimê. Meu Deus, cara. Mas essa zaga também. É um encostão, filho. É um esbarrão e os caras simplesmente desabam, filho. Nossa, mas que dupla de zaga, cara. Ó. É um esbarrão. Um encontro, filho. Beleza. Ó. Aqui, ó. Vem sujindo. Tem um esbarrão ali no cara. Vai. Não, mas aí não. Eu deveria ter tocado, né? Aqui, ó. O Charles. Beleza. O cara errou pra caramba, filho. Eu também errei. Eu era pra não ter dado toque na primeira tentativa. Acabei escolhendo o chute. Lá. É, eu toquei lá mais em cima, né? Não era aqui. Quando parecia que se las prometiam muito felizes. Beleza. Ó, foi falta lá. Lá. Isso, até que enfim, hein? Militão. Só o militão aqui pra salvar a gente. A única zaga que parece que a gente tem. Beleza. Ora. É. Ai, ai. Caraca, velho. Vamos ver aqui. Vamos Guimarães. Beleza. Bora. Paquetá. Vai. Bora. Mano, o ataque do Brasil é muito bom. A defesa que tá deixando a desejar. Aí a formação também não ajuda muito. Mas é isso. Empate. Paquetá. Meu time tá pra jogo. Apenas o primeiro tempo que foi. Agora é o momento do segundo, filho. Pra cima. Ó. Lá. Aberto. Abertão, filho. Aqui, ó. Meio. Vou chamar aqui esse canteio curto. Vou colocar essa bola aqui. O negócio que a gente não vai subir com... Ó. Beleza. Ah, virada, filho. Primeira vez que a gente tá na frente, né? Se eu não me engano, sim. Tá aí. Rodrigo. Eu vi o cara. É muito bom, mano. Na moral, o Rodrigo é muito bom. Beleza. Temos aqui, ó. Meio. Um arzinho. Tá. O cara matou lá. Nossa. O cara me fez. Pra fora, filho. O zagueirão deu um bote sem necessidade. Olha isso. Isso aqui deu um bote aí. Foi o zagueiro, não. Foi o lateral, filho. Na Lodge. Bora. Ah, Militão, mano. Loco aqui, ó. Lodge. Cara, se saiu bem. Beleza. Até que enfim. Um corte do meu goleiro, hein. Até que enfim. Meu goleiro fez alguma coisa. Beleza. Ó. Emerson. Emerson. Isso, garoto. Beleza, goleiro. Até que enfim, cara. Ederson. Lodge. Tirou. Finalmente uma vitória, hein, filho. De virada. É isso. O time foi bem. Nessa partida a gente entregou algumas vezes. Cara, é o que eu falei. O ataque do Brasil é muito bom. A defesa aqui peca um pouco, filho. Principalmente a zaga. O Militão é um dos novos jogadores. É o único que, cara, é melhorzinho, filho. Os outros ainda tá com a estatística muito baixa aqui no Wii Futebol. Adversário na área. Esse vai ser o último. Pra cima, cara. Beleza? Meu time veio como? A gente não tem lateral direito, né? Tem o que fazer não. Vai ser o Emerson mesmo, filho. É assim que a gente vai. O time do meu adversário tá aqui. Joga também com 2 mil atacante. Bora. Pra cima. Ficha. Beleza? Paquetá. 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 Beleza. Ó, lá. Nossa. O passe já não saiu. É, saiu interessante, mas não tão interessante pra chegar ao ponto de passar, né? Vai. Lá. Isso. Eu sabia que o cara ia tocar ali. Na hora que eu vi, eu falei. Nossa, ele vai tocar ali. Bora. Que que é isso? Rapaz, o time tá agressivo, mano. Vinícius Júnior. Aqui, ó. Paquetá. Bora. Paquetá. Chute forte, mas saiu muito pra fora. Militão. Bora. Aqui, ó. Beleza. Bora. Isso. Aqui, ó. Charlson. Com. Cara, joga. Foi de Paquetá que começou essa jogada. Mano, top. Eu esperei um pouquinho e dei o passe pro Rodrigo e ficou livre. Sem marcação. Golaço. Beleza. Só não pode deixar esse cara passar, velho. Beleza. Ligou. Modo Breno, né? Modo Breno. Ah, mano. É um chute, um gol, cara. Lá. Bem, isso. Gostade. Show. Paquetá. Hum, Oliver K. Ah, mas esse chute aí também, cara. Beleza. Paquetá. Isso. Rodrigo. Hum, mano. Tem que chutar fenomenal. Esse chute aí, cara. Por mais que você bote força, o cara nunca vai dar um chute forte. Essa aqui é a verdade. E aí? Beleza. Opa, time. E essa enfiada de bola aí? E essa enfiada de bola? Meu parceiro. Beleza. E aí? Aqui, ó. Isso. Vai aí. Vai. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Guimarães. Bora. Rodrigo. Ah, mano. Mano, Rodrigo, todo jogo tá marcando, né, filho? Ou é de escanteio, ou é de bola rolando. Sempre tá lá pra salvar o time. É isso. Vamos continuar. Bora. Meu time já tá cansadão. Vamos tentar dar uma energia nova aqui pro time. O que a gente vai fazer? Antony. Mano, tudo enquanto, não. Ou sim. Cara, vou colocar o Antony no lugar do Rodrigo. É isso. Vamos pro segundo tempo desta forma. Beleza. Tá aqui, ó. Corte, mano. Corte, mano. Rouba a bola e entrega logo na sequência, né? Esse é o nome do time. Vê? Deixa eu colocar lá no meio. Ele não vai superar. Eu colocar aqui no meio. Não tô falando. Mano, ninguém espera, né? Que é um maluco de colocar sempre no meio. Ó. Vai. Isso. Viradinha, garoto. É ele. O nome. O homem. Isso junto. Eu pensei em tirar ele e colocar o Rafinha. Mas depois, não. Vou deixar. E o Oliver Kahn aceitou no canto dele, cara. Nem era um chute tão difícil. Olha só. Nem era uma bola tão difícil. Vou colocando a bola aqui no meio, cara. Aí a gente foi bem. Tá aqui, ó. Antônio. Aqui, ó. Isso. Patrão atrapa essa bola? Beleza. 5 minutos. Dá pra fazer mais um gol, né? Vou levar mais um. Aqui, ó. Melody. Acabou. É isso. Vitória de virada. Top. Bacana demais. Vinícius Júnior deu a vitória. Mano, o Oliver Kahn não costuma levar gol no canto, assim. O cara é muito monstro. E esse... Tá aí. Pelo menos a gente virou. Tranquilo. Depois dessa, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Cara, esse é o time. O que você achou? Gostou? É o seguinte. O ataque é muito bom. A defesa que precisa melhorar. A dupla de zaga que eu tinha colocado de titular é uma dupla de zaga que ainda tem estatísticas muito baixas. Então, eles vão falhar. Tipo, contato físico, os caras dão um toquinho e já cai completo. Mas é isso. Espero que você tenha gostado. Fala aqui nos comentários o que você achou. E a gente se vê em um próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Fui.